Procrastinar. Palavrão feio, difícil de pronunciar, não muito conhecido, mas um verbo que todo mundo conjuga, quer ver? Eu procrastino, tu procrastinas, ele procrastina, nós procrastinamos, vós procrastinais, eles procrastinam. Que deixe pra tirar amanhã a primeira pedra quem nunca procrastinou. Procrastinar nada mais é do que deixar tudo pra depois, né? Aquilo que sabemos que nós precisamos, necessitamos fazer, mas que a gente sempre dá uma desculpa, um jeitinho de fazer depois. Eu vivo procrastinando a minha volta pras minhas aulas de inglês, que aí às vezes eu, por falta de tempo, por falta de dinheiro. O curioso é que deixar pra depois causa sofrimento ao procrastinador e pode fazer mal à saúde. Ansiedade, sentimentos de inadequação, também acúmulo de tarefas, por exemplo, inclusive noites mal dormidas, né? Agora nós, os procrastinadores, temos um aliado poderoso, o coronavírus. A desculpa perfeita pra deixar pra depois da pandemia o que a gente deveria ter começado muito antes de correr de medo da covid-19. E tem muita gente nessa situação. No meu caso, o que eu tendo sempre a julgar pra depois, pra frente, em relação às atividades físicas. Aquela famosa frase de vou começar na segunda e essa segunda ela nunca chega. Jéssica é dos exemplos, felizmente não muito raros, que se cansam da procrastinação. Criam vergonha na cara e tocam o bonde pra frente. No caso dela, a bicicleta. Acho que a quarentena foi o período da minha vida que eu mais procrastinei. Porque eu me ajude desculpas perfeitas. Ah, só tenho que ficar em casa, as academias estão fechadas mesmo. Até que isso começou a ter um forte impacto na minha saúde. E eu resolvi mudar. E me descobri no ciclismo. Comprei uma bike, comecei a pedalar e minha vida mudou. Uhul!